Muito bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Neureu Ramos, 88.7 e Rádio Clube de Blumenau, 1330 AM. Uma situação anômala, considerada esquisita e absolutamente singular, está se registrando neste mês de março aqui em Santa Catarina. O Fórum Parlamentar Catarinense pediu uma audiência com o presidente Zé Bolsonaro para tratar das principais reivindicações aqui do Estado e cobrar também ações concretas do governo federal para retribuir, no mínimo, a excelente votação de Bolsonaro obtida aqui no Estado em 2018. O encontro previa, inclusive, a presença do governador Carlos Moisés, avaliando aí e avalizando as aspirações do povo catarinense. O governador, mesmo convidado, decidiu não comparecer, certamente em função do afastamento decidido pelo Tribunal Especial de Julgamento em função do processo de impeachment pela fraude dos respiradores. A vice-governadora Daniela Reiner aproveitou o vácuo e lá esteve para participar do evento, unindo-se aí aos deputados e aos senadores catarinenses. E aproveitou também para falar com Jair Bolsonaro, fazer fotos em sua companhia, procurando abrir aí portas em vários ministérios de Brasília durante este evento. Aqui em Florianópolis, outro fato considerado singular e até inédito. Carlos Moisés será notificado hoje da decisão de afastamento pelo prazo máximo de 120 dias, atingido aí pela fraude dos respiradores. Não vai transmitir o cargo oficialmente, como é de praxe nessas ocasiões, passando essa função para a interina. Daniela Reiner vai assumir a chefia do governo, assinando um ato do livro próprio da Secretaria da Casa Civil, sem falar com o governador, segundo as previsões oficiais do Centro Administrativo. A alegação das assessorias é que não haverá nenhum ato por causa da pandemia, para evitar aglomerações. Na realidade, os dois políticos continuam em posições conflitantes aqui no Estado. Em entrevista ao Conexão ND, no Record News, no Dia Internacional da Mulher, a vice-governadora Daniela Reiner fez uma revelação realmente surpreendente. Não tinha sido recebida pelo governador nos últimos quatro meses. E a partir de hoje, o Estado então viverá uma nova fase. Qual será a face desse governo interino? Ninguém sabe. O deputado estadual G.C. Lopes, aliado de Daniela e bolsonarista, liberou a informação de que a deputada federal, Cámez Anoto, foi convidada para ser a secretária estadual da Saúde, indicação feita pelo senador Jorginho Melo, presidente estadual do Partido Liberal. Enquanto isso, em Brasília, fatos novos também nessa relação. O deputado Sargento Lima cancelou a inscrição no PSL e se filiou ao Partido Liberal aqui no Estado. Ficha abonada pelo senador Jorginho Melo, presidente regional do PL, com direito a ir a fotos com Jair Bolsonaro e Daniela Reiner durante este evento, promovido pelo Fórum Parlamentar Catarinense. A bancada do Partido Liberal, que tinha quatro deputados, passou a contar com cinco. E, segundo o líder Ivan Ates, anunciando novas adesões em breve aqui em Santa Catarina. Tudo na perspectiva aí do projeto do senador Jorginho Melo, que vai assim pavimentando a estrada para levá-lo aí ao projeto de conquistar o governo de Santa Catarina nas eleições do próximo ano. E tudo com claríssimas alianças com o esquema bolsonarista aqui em Santa Catarina e no Palácio do Planalto. Mais informações e comentários a partir do meio-dia no Balanço Geral da NDTV. Obrigado, amigos, e um grande abraço.